Não peguei, mas essa é a sua vontade, de não feri-los, a promessa que fez a Noé, que nós ouvimos esses dias, por isso, ele recebe este cordeiro, imaculado, sem mancha, para que todos nós fôssemos redimidos. Agora, com Abraão, ele nos diz, olha a fé deste homem, essa fé que ele tem, uma graça que ele recebeu, tenhamos também nós, a tomar posse dessa graça, agradeça a Deus pela sua fé, pela sua vontade, pelo seu desejo de crer, nós confiamos, que Ele é o Senhor de tudo, de somos e de tudo e de temos, não é o Senhor. Assim, irmãos, o apóstolo diz, pois se assim for, quem será contra nós? Mas, se Deus, não culpou o Seu próprio Filho, mas o entregou e o recebeu por todos nós, como não há de nos dar tudo o que é necessário a nós? Quem nos acusará, se Ele, na cruz sedentora, justificou a nossa vida, Deus Nosso Pai? Quem vai nos condenar, se Cristo morreu e ainda mais, o Espírito do Senhor o ressuscitou? Ele está em direita do Pai, e intercede por nós, por isso, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo lembra, a cada um de nós, se por acaso há entre nós pecadores, não esqueçam, que nós temos um advogado junto ao Pai, e Ele nos defenderá, Hoje, aos humanos, está a direita de Deus, e intercede por nós. Meus irmãos, nós terminamos, levando para casa, este empenho da parte de Jesus, nosso Senhor, e chamou lá para junto dele, Pedro, Tiago e João, subiu com eles, num lugar retirado, no alto monte, e transfigurou-se dentro deles, e eles ficaram maravilhosos, mas ali está o profeta, Eu, querido, às vezes nós nos condenamos tanto, às vezes nós também, dizemos, que os nossos pecados, os nossos deslizes, as nossas fraquezas, são maiores, do que a misericórdia do Deus. Outras vezes nós encontramos irmãos, que dizem, ah, eu quase não frequento a igreja, porque lá tem tantos pecadores, são os meus irmãos, os meus amigos, que eu os conheço, mas também eu sou um miserável, um pecador, mas Ele não fala da graça que nos alcança. O que é mais importante, Ele não diz, a misericórdia que envolve os céus, quando você conhece a vida do profeta Elias, você diz, realmente Deus é misericórdia do Deus. Foi um grande profeta, por excelência, e, quando você viu o livro dos reis, o povo não teve coragem de dizer, existiu um profeta maravilhoso, esse edificador em palavras entre nós, o oráculo de Deus, boca de Deus, o povo não teve coragem de dizer, ele morreu, foi executado, nada disso, o povo disse, ele foi aleatado ao céu, com uma carruagem de fogo, depois de conceder, pela graça de Deus, o seu mando profético, ao profeta Eliseu, e continuou o seu profetismo. Elias foi aleatado ao céu, disse, foi aleatado ao céu, porque Ele nos trouxe a dignidade que nós esperávamos, Deus entre nós, pela sua digníssima palavra. Ele está nas ruas de Jesus, Moisés, o homem da fé, o homem que temente a Deus, mas também algumas vezes fraco, algumas vezes irritado, e Deus conserta a sua irritação, Deus vai corrigi-lo com serenidade, com caridade, com carinho, pergunta a ele, porquê que você está assim? Esse povo que você açoita, que você é fraco, para com eles, eles não têm pertença. porquê que você está irritado, quando lhe faltou algo, quando pediu, com serenidade, com amor, com caridade, com gentileza, carinho, nunca lhe faltou, sempre Deus foi providente, porquê que você está assim? E Moisés disse a Deus, se pôr a cabeça dura, me deixa em nervos, puro, mas com você, nunca foi assim, você é assim. Toque na pedra, genuinhosidade, e terá água. Você sabe muito bem, quando está lendo o livro do Êxodo, Moisés, com a idade já bem avançada, eles levaram 40 anos, por isso, 40 dias, para purificar o caminho do deserto, a chegar à terra cometida. E Moisés, com Josué, viu a terra, mas não entrou na terra cometida. Josué, ele entrou, viu os outros. Então, calculemos aí, quem saiu com 80, quantos anos chegou? Foram 40 anos. Quem saiu com 40 anos, a terra do Egito, chegou com 80 anos. 40 anos. aqui nessa terra, entram pessoas maduras, pessoas que podem, de fato, produzir, porque acreditam, passaram 40 anos, no deserto, enfrentaram muitas provações, pessoas que estão em pé, porque confiaram. Então, eles entraram na terra cometida. Assim está Jesus, entre eles, e nós conhecemos, o testemunho, a presença, a magna presença de Deus, nos sinais realizados por Jesus. Nosso Senhor. Amém.